Uma companhia de dança aqui de Passo Fundo, sem fins lucrativos, sobrevive de eventos e de doações da comunidade. As aulas são oferecidas de graça aos alunos. O trabalho é totalmente voluntário. A companhia está preparando um espetáculo que vai tratar da guerra e da arte. Ficou interessado em conhecer que grupo é esse? A jornalista Fanny Baruffi nos conta mais no quadro Acorde de hoje. A jornalista Fanny Baruffi da companhia Podium Dance, aqui de Passo Fundo, que já conta com cinco anos de caminhada. Para a gente saber um pouco mais, através do Acorde, que espetáculo vai ser esse? Eu vou conversar com a professora voluntária, coreógrafa do projeto, a Karen. Karen, o espetáculo que acontece neste domingo? Qual é o objetivo e como conseguir os ingressos para acompanhar esse espetáculo? Então, a gente convida todo mundo a participar lá no teatro, às 19 horas do domingo agora. O objetivo desse espetáculo foi angariar fundos para a gente conseguir pagar figurinos, aluguel de teatro, as despesas extras que entram para a companhia. Como a gente não tem patrocínio, a gente não tem meio de entrada de verba, então a gente corre atrás para tentar, né, quitar essas dívidas. Hoje, às quatro e meia, a gente estará na frente do Sesc, com os ingressos em mãos, interessados que gostariam de prestigiar e colaborarem, podem ir até o Sesc para ver esses ingressos, comprar esses ingressos e prestigiar o evento, né, que é feito com muito amor e carinho. E atualmente a companhia conta aí, então, com 11 alunos. Uma das alunas está aqui com a gente, que é a Paula. Olá, Paula. Atualmente vocês estão estudando diferentes músicas. Como é participar desse projeto? É incrível. A gente também pesquisa estilos diferentes. Por exemplo, a Tari trouxe esses dias um estilo estileto. A gente nunca ouviu falar. A gente está aprendendo. Daí depois veio o raga. A gente está começando nessa raga. Daí vem street, que street é uma coisa que todo mundo gosta. Tu vê, é uma coisa que a gente conhece. Mas tem o estilo da companhia, que é um estilo diferente, entendeu? Esse espetáculo de domingo tem um tema. Qual é o tema? Vai ser a guerra. E como a arte, o ser humano, é capaz de fazer uma coisa tão ruim, e ao mesmo tempo tão boa, porque não tem nada melhor do que você escutar uma música, do que você vê uma dança, do que você vê aquela coisa, expressão da alma, entendeu? E a guerra é aquela coisa ruim, que mesmo não querendo, todo mundo tem. Aquela coisa que suja, literalmente suja, toda a história da humanidade. Então a gente vai botar isso bem na cara do público e mostrar que isso não vale a pena. que, por exemplo, nós também, nós vemos guerras todo dia. A gente está à mercê do quê? Drogas, roubo, estupro, isso e aquilo. Para que isso? Entendeu? Então por isso que a gente está fazendo esse espetáculo. Para mostrar que tem coisa ruim? Tem. Mas a gente não precisa disso. A gente pode muito bem sair, cantar, espalhar carinho, dar oi para os vizinhos, dizer tudo bem, e parar aquela coisa de, está no trânsito, buzina, xinga, caramba. E dançar muito. Sim, dançar, é lindo, não tem coisa melhor. Todo mundo convidado então, Paula? Mas com certeza. Muito obrigada, Karen, muito obrigada. Sucesso com o espetáculo de vocês neste domingo, certo? Obrigada mesmo. Bem, o Acorde de hoje fica por aqui, a gente volta então na próxima semana com mais arte e cultura para você que nos assiste. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho